De Frutíferas Orgânicas Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, para quem não me conhece eu sou o Austin Frade e nesse vídeo aqui nós vamos dar sequência naquela série lá Pomares Domésticos de Minas Gerais, é isso mesmo dessa vez o meu amigo Everton Brandão aqui da minha cidade, Nova Lima vai mostrar para ele lá o pomarzinho que ele tem lá que está espetacular está muito lindo, inclusive atendendo pedidos seus, de vocês ele vai mostrar também a acerola, uns dois anos atrás para quem não viu, vai aparecer aqui um card, uma informação basta vocês clicarem nela e vocês vão ser direcionados para esse vídeo que eu ensino na prática como fazer poda da acerola e a acerola dele lá estava toda desorganizada, tinha uns três troncos crescendo junto lá vocês vão ver que espetáculo que está essa acerola hoje eu acho que tem uns dois anos já, o tempo passa muito depressa e fiquem com o vídeo do Everton aí e feliz ano novo para todos, mais uma vez aí que Deus abençoe nosso ano e vamos para o vídeo que está sensacional um abraço meus amigos e minhas amigas o Everton Brandão, Nova Lima, Minas Gerais Aranja Quincan Amora Mexerica Laranja Laranja Melão Andi Limão Imperial Seriguel Seriguela Morango Acerola Acerola Alva Alva Um lado E o outro lado Laranja Guimarã Acerola Mentira lane Alva 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 Alja Alva 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 Larga De frutiferas orgânicas